Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O esporte possui um papel imprescindível na vida das pessoas em qualquer idade, seja na promoção da saúde, na área social ou mesmo profissional. Ele é capaz ainda de proporcionar a união de toda uma sociedade em épocas de competições esportivas nacionais ou internacionais. Sobre esse assunto, eu converso hoje com o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Décio Brasil. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, para a gente falar de um tema tão caro ao Brasil brasileiro que é o esporte, né? Exatamente, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer, uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho do esporte, essa vertente da nossa sociedade que atrai muito a todos, né? Não tem quem não esteja ligado ao esporte ou por atração ou pela prática que realiza. O senhor praticou esporte, o senhor também é militar do Exército. Entre outras funções, ali no Exército, cuidou dessa questão do alto rendimento dos militares. A gente pode dizer que o fato do senhor ser militar e também ter se dedicado ao esporte contribuíram para a formação da personalidade do senhor? O que o senhor destacaria disso? Não tem dúvida que o esporte, ele é um fator importante na formação do cidadão. Aqueles que têm a oportunidade de praticar esporte, particularmente nós, militares, ele se assemelha muito às virtudes do esporte, se assemelham muito às virtudes militares, como a disciplina, o respeito, o trabalho em equipe, isso são virtudes inerentes à vida militar e também essenciais aos esportistas, particularmente do alto rendimento. Eu tive a oportunidade como jovem, ainda antes de entrar na carreira militar, de praticar esporte, competir por clubes, várias possibilidades que eu tive na vida, porque meu pai era militar e andou por esse país também. E depois, entrando na carreira militar, na Academia Militar das Agulhas Negras, eu também tive a oportunidade de praticar esporte. Com certeza teve uma participação efetiva na minha formação, na minha personalidade e na minha carreira militar. Neste ano, no governo do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi incorporado ao Ministério das Estadanias, transformou numa secretaria, secretaria especial do esporte, é que tem o senhor como secretário liderando esse processo. O esporte, ele está ligado à estadania, ele está ligado à inclusão social, essa relação, ela na prática, existe? Existe, sim. O fato do Ministério do Esporte passar a ser uma secretaria incorporada ao Ministério da Cidadania, não houve qualquer alteração nos seus projetos, nos seus programas que vinham sendo desenvolvidos no governo passado. Incrementamos esses projetos e esses programas. E o fato de estar sobre o guarda-chuva do Ministério da Cidadania, isso possibilitou a integração de projetos da área de social e da área cultural. Hoje, desenvolvemos a Estação da Cidadania, que é exatamente o contexto, a definição dessa integração, né? A Estação da Cidadania, ela possibilita a sociedade atendida, a comunidade atendida de ações da área do esporte, ações da área da assistência social e ações da área da cultura. Dentro da Secretaria de Esporte, a estrutura da atividade fim, ela permaneceu a mesma da época do Ministério do Esporte. Então, não houve modificação na estrutura operacional do Ministério, passando a Secretaria. A possibilidade, a aproximação com as outras áreas facilita muito os programas sociais, a inclusão social, a qualidade de vida da nossa sociedade através dos programas integrados do Ministério da Cidadania. Além dos recursos orçamentários que o Ministério da Cidadania tem a cada ano e a Secretaria Especial do Esporte, nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte, que é a de 2006 e ela também angaria recursos, tanto de pessoas físicas quanto empresas, a partir de abatimentos no imposto de renda. Essa lei, ela ajuda muito o setor? Com certeza ajuda. São vários projetos que são desenvolvidos por entidades sem fins lucrativos, que possibilita a inclusão social. Não só tem alguns eventos de participação, alguns eventos educacionais, alguns eventos de formação do atleta. E isso ajuda todo o segmento esportivo, tanto na parte de formação do jovem, como na parte de realização de eventos. Esse incentivo, através da lei que o governo proporciona, através da lei de incentivo ao esporte, ele traz um leque muito grande de realizações. Os empresários que aderem a esse projeto, que fazem parte desses projetos, eles possibilitam a atividade das mais diversas possíveis. E eles têm a possibilidade de abater a pessoa jurídica, abater 1% do imposto de renda devido e a pessoa física 6% do imposto devido. Então, isso é uma vantagem. E esses recursos que são empregados, como é que eles são fiscalizados, acompanhados pela Secretaria Especial do Esporte? Nós temos um departamento de incentivo e fomento ao esporte que cuida dessa parte da lei do incentivo ao esporte. A equipe, ela estabelece uma rotina de trabalho. O projeto, ele tem dois anos para a pessoa, para o proponente, entidade ou pessoa, que nós chamamos de proponente. Ele tem dois anos para captar o recurso, aplicar o recurso e depois fazer a prestação de contas. Perfeito. Ele apresenta a prestação de contas à Secretaria de Esporte, que faz a análise e aprova, ou não, ou manda retificar alguma coisa. Isso é uma rotina. E agora nós estabelecemos também a rotina de visitas e orientações técnicas. Então, as equipes são constituídas, vão a determinados locais, visitam os projetos, fazem algumas recomendações. Eu tive a oportunidade, inclusive, essa semana, de estar em Belo Horizonte, acompanhando uma dessas visitas de orientação técnica, que são projetos realizados na área do esporte, junto com o Minas Tênis Clube e com o Cruzeiro. Não o Cruzeiro profissional de futebol, mas o Cruzeiro social, onde há iniciação esportiva, há a formação de atletas e isso nós tivemos a oportunidade. E a nossa participação lá não é nessa área do futebol, é mais na área logística. É um projeto que o Cruzeiro desenvolve e a gente tem a oportunidade de apoiar exatamente na parte de alimentação desses jovens que vão dos 14 anos em diante e passam pela formação do atleta na área do futebol e nós podemos apoiar na parte de alimentação com equipamentos e pessoas capacitadas para tocar esse projeto. Um outro programa muito bem sucedido do Ministério da Secretaria Especial do Esporte é o Bolsa Atleta. Existe desde 2006 e agora os resultados dos Jogos Pan-Americanos mostram que realmente é um programa muito bacana, né, secretário? A gente quando vê o atleta subindo no pódio, a gente não imagina o que tem por trás daquela medalha que ele está recebendo. Tanto o esforço do atleta quanto o marcabouço institucional que permite. Exatamente. Além dos profissionais que estão, que dão base para esse atleta. Nós temos o técnico, tem o clube que apoia, tem o massagista, tem o médico, tem o ginecologista para as atletas femininas. Então é uma equipe bastante complexa e que atende um atleta de alto rendimento como são os nossos atletas olímpicos e paralímpicos, né. E a gente tem, com esse programa, tem a possibilidade de ajudar os atletas em todos os níveis, né. O Bolsa Atleta, ele só não atende o atleta de alto rendimento. Ele começa, a Bolsa mais, do nível inicial, é o Bolsa do esporte de base, né, e o escolar. Então a gente já começa a apoiar os atletas que vão despontando, que apresentam resultados, eles já têm possibilidade de se inscrever, passa por uma checagem e eles passam a receber diretamente, depositado numa conta da Caixa Econômica, o recurso do Bolsa Atleta. E isso passa pelo desporte de base, educacional, universitário, nacional e internacional e chega até o Bolsa Podium, que é uma categoria diferente das outras bolsas, porque atende o alto rendimento. Esse é exclusivo para o alto rendimento e não é pelos resultados que ele teve recente, né, porque quando avaliamos o atleta pelos seus resultados, ele passa a ter o direito do Bolsa Atleta. Mas o Bolsa pode exatamente, para proporcionar àqueles atletas de alto rendimento, melhores condições para se prepararem para as competições também de alto nível. Como que vai ocorrer em outubro na China? Qual que é a expectativa em relação a esses sétimos jogos militares que vão ocorrer ali na Ásia? O Brasil passou a ter o programa de atleta de alto rendimento a partir da preparação para os quintos jogos mundiais que foram realizados em 2011 no Rio de Janeiro. Aproveitamos boa estrutura do Pan-Americano de 2007 e utilizamos algumas instalações novas e os atletas puderam utilizar toda a estrutura militar, né, que nós temos particularmente no Rio de Janeiro para a preparação. Então, nessa época, lançamos o programa de atleta de alto rendimento. Começou com a Marinha e depois o Exército aderiu e depois, posteriormente, a Força Aérea também aderiu. E nós conseguimos, então, com esse programa, conquistar o primeiro lugar no quadro de medalhas dos quintos jogos mundiais militares. E nós vimos de participações no quarto jogo muito discreto a nossa participação, muito poucas medalhas. Se não me engano, foram quatro medalhas só que nós conseguimos. E no Rio nós conseguimos o primeiro lugar no quadro de medalhas. E depois na Coreia, já que no Rio de Janeiro a Rússia não veio, mas na Coreia em 2015 a Rússia esteve presente, que é uma potência também no esporte militar. E nós acabamos em segundo lugar. E a expectativa agora para a China, que vai acontecer a partir do dia 18 de outubro, é nós ficarmos entre os três primeiros colocados. Porque tem China que vai vir muito forte e a Rússia continua forte. Secretário, agora eu gostaria de trazer uma pergunta que foi feita em São Paulo para o senhor. Quem vai fazer a pergunta é o João Pedro Romero. E ele vai falar um pouquinho sobre um tema também bem interessante, que é a Olimpíada de Tóquio, ano que vem, em 2020. Vamos vê-lo aqui na tela. Eu gostaria de saber o que o governo está fazendo para ajudar os atletas para as Olimpíadas de 2020. Bom, é bem ampla essa questão, né? Mas a nossa participação na preparação para Tóquio 2020 é exatamente a proporcionar aos atletas melhores condições de sua preparação. Além do Bolsa Atleta, nós, em um convênio com algumas confederações, a gente possibilita, e com o COBE, possibilita também a participação de alguns atletas em competições internacionais que visam exatamente a preparação para os Jogos Olímpicos. Então, é essa a nossa participação. Então, creio que o atleta que é beneficiado pelo Bolsa Atleta, ele tem um reconhecimento dessa ajuda, que para alguns, como eu falei, os atletas de alto nível, eles só passam a ter algum patrocínio quando eles despontam, quando o nome fica conhecido. As empresas investem na imagem desse atleta, mas a maioria não tem essa possibilidade. E o Bolsa Atleta realmente possibilita a preparação desses atletas com maior facilidade. Eles têm mais tranquilidade de se prepararem, porque estão amparados pelo Bolsa Atleta. Expectativa em relação à colocação nos Jogos Olímpicos? A expectativa, tanto nossa quanto do COBE e do Comitê Paralímpico, é que a gente tenha uma participação muito melhor do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, o PAN está aí, nós conseguimos resultados... Ficar em segundo lugar logo atrás dos Estados Unidos, desde 1963 não havia uma colocação tão importante. Exatamente, desde o PAN americano de São Paulo, em 1963, que o Brasil não atingia a segunda colocação no quadro de medalhas. E esse ano, nós conseguimos isso com medalhas que foram até... Nos surpreendeu, né, em determinadas modalidades, mas os atletas se prepararam muito para esse PAN e já é mais ou menos um teste para Tóquio o ano que vem. Tanto no desporto olímpico quanto no desporto paralímpico. Também o paralímpico foi uma alegria muito grande ver o Brasil extrapolar os recordes de medalhas, né? Nós tínhamos conseguido, se não me engano, 254 medalhas no Parapan de Toronto em 2015 e foram 308 medalhas agora, né? Um recorde sensacional, espetacular, um trabalho muito importante do Comitê Paralímpico Brasileiro. Secretário, a conversa está boa, a gente volta em instantes. Daqui a pouco eu volto com o secretário especial do esporte aqui no Brasil em Pauta. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o secretário especial do esporte do Ministério da Cidadania, Décio Brasil. Secretário, o país conta com o Plano Nacional do Desporto. Prevê metas e estratégias para 10 anos, né? O que significa esse documento para essa área esportiva brasileira? Esse é um marco legal do esporte nacional. É como se fosse a bíblia do esporte, né? É uma expectativa muito grande da comunidade esportiva brasileira. Ela está prevista na Lei Pelé, de 1998. O ano passado houve uma tentativa de aprovar o Plano Nacional do Desporto, mas pelos entraves normais, por onde corre o documento para virar lei, né? Ele parou na Casa Civil e nessa ocasião houve a mudança do governo e nós conseguimos resgatar, fazer uma revisão do Plano Nacional e ele foi apresentado ao Conselho Nacional do Esporte, que se reuniu no último dia 12 de setembro. E com alguns ajustes nós vamos encaminhar agora para assessoria jurídica, aprovar e depois encaminhar a Casa Civil para, devido ao encaminhamento ao Congresso Nacional, ser transformada em lei. É ali que está a política nacional do esporte. Ali estão os objetivos estratégicos do esporte nacional, com suas metas a serem atingidas. E uma novidade que nós implementamos agora são os indicadores de desempenho. Então, as metas que não estiverem sendo atingidas, nós poderemos, através desses indicadores de desempenho, fazer alterações e propor algumas mudanças que corrijam o caminho do esporte nacional. E a política nacional de infraestrutura do esporte? Quando a gente pensa um pouco nesses grandes eventos internacionais que ocorreram no Brasil, eles deixaram um legado. Esse legado é um legado de infraestrutura. E é um legado que precisa ser, ter a manutenção da sociedade. Essa política contempla isso? Exatamente. É um outro documento importantíssimo para o desporto nacional, que vai cuidar da infraestrutura. Fizemos um diagnóstico sobre a situação dos equipamentos esportivos espalhados pelo país, já vista que nós temos a necessidade de cuidar do legado olímpico. Então, fizemos uma avaliação nacional e chegamos à conclusão que os equipamentos são construídos, são inaugurados e não há um acompanhamento... O investimento é altíssimo. Exatamente. E não há um acompanhamento na conservação, manutenção, no custeio desse equipamento. Então, a política nacional de infraestrutura esportiva vem exatamente regular tudo isso. Não é mais plausível a gente investir grandes quantidades de recursos em equipamentos que depois vão ficar sem o devido acompanhamento. Até considerando esse momento de restrições econômicas, orçamentárias que nós vivemos. Então, como o recurso é público, nós temos que procurar utilizá-lo da melhor... É público e é pouco. E temos que utilizar da melhor forma possível. Essa política vai fazer com que os municípios, aqueles proponentes de obras, de equipamentos esportivos, tenham regras a serem cumpridas. E não é só o projeto, não só vai beneficiar o equipamento, mas beneficiar particularmente o custeio dele ao longo dos anos. Então, para agora, com essa política aprovada pelo Congresso Nacional, também virando lei, os municípios terão que ter as obras integradas ao seu plano diretor. E isso faz com que os recursos sejam muito melhor aplicados do que estão sendo hoje. Secretário, vamos a mais uma pergunta. Agora é da Ana Carolina Pereira, também lá de São Paulo. Ela vai fazer uma pergunta em relação da importância do esporte para as novas gerações. Vamos ouvi-la. Eu queria saber qual é o programa que está sendo desenvolvido para crianças e jovens no esporte. O que é essa questão de base do esporte? Essas grandes potências esportivas, elas investem muito na base. Estados Unidos, entre outros países. Não é isso, secretário? Isso. A nossa política, diferente de outros países, ela está muito centrada nos clubes. Os clubes desenvolvem os atletas. Mas a gente está buscando com os programas sociais a iniciação esportiva dos nossos jogos. Vamos buscar com os programas sociais a inclusão das crianças já no esporte a partir do início da sua vida estudantil. O segundo tempo é um convênio que existe com as prefeituras que possibilita a utilização de instalações esportivas não só das escolas, mas também do município, instalações esportivas do município para o desenvolvimento da iniciação esportiva dessas crianças. Além disso, serve também como desenvolvimento intelectual dessas crianças. Alguns locais têm até o reforço escolar, a merenda. Então, dependendo do comprometimento das prefeituras, a gente consegue mais benefícios para essas crianças. O outro, esse é um, vamos dizer, uma vertente civil do contraturno escolar. A vertente militar que utiliza as instalações militares para o contraturno escolar também, que é chamado do programa Força no Esporte, o Profesp. Ele tem a possibilidade de também usar o contraturno escolar para a iniciação esportiva, desenvolvimento físico das crianças, desenvolvimento intelectual, além do trabalho na consolidação da cidadania, da formação da personalidade dessas crianças. Então, hoje, o segundo tempo beneficia cerca de 60 mil crianças e o Força no Esporte beneficia 30 mil crianças hoje. O senhor tocou num ponto interessante. Como o esporte, ele pode ajudar na formação do caráter, da personalidade das pessoas, tanto que o esporte, ele é uma das vertentes do programa Em Frente Brasil, que é esse programa que combate a criminalidade violenta no país. Ou seja, o esporte pode ser um caminho para fazer com que as crianças deixem de seguir um caminho errado e passem a seguir um caminho que vai ser importante para elas durante toda a vida? Exatamente. O esporte é uma ferramenta muito importante para qualquer desenvolvimento de política de combate às drogas, de combate à criminalidade. Esse programa do Ministério da Justiça, a qual a Secretaria de Esporte está integrada, que é o Em Frente Brasil, ele levantou os cinco municípios mais vulneráveis do país. E nós estamos desenvolvendo já ações para fazer com que o esporte também seja uma ferramenta de combate à criminalidade. Uma ação social ali, porque ele é uma ferramenta de prevenção. Exatamente. E estamos fazendo agora, no início de outubro, em São José dos Pinhais, que é um dos cinco municípios... Ali na região metropolitana de Curitiba. Na região metropolitana de Curitiba, exatamente. No Paraná. Lá nós desenvolveremos, no sábado e domingo, atividades relacionadas ao futebol. Essa ação será integrada com o Ministério dos Direitos Humanos, da mulher e da família, e também com o Ministério da Justiça, uma ação que vai trazer a mulher e o futebol juntos, já uma atividade comum para as três pastas, e que vai juntar um monte de criançada lá para poder praticar esporte e ter conhecimento dos valores do esporte, que são os valores do bom cidadão. Falando de futebol, qual que é o time do senhor? Eu sou o Fluminense, no Rio de Janeiro. Embora seja paulista, eu fui criado no Rio de Janeiro e adotei o Fluminense como meu time de coração. É, a senhora é paulista de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Pindamonhangaba, São Paulo, é. E a Secretaria Especial do Esporte, ela tem alguma iniciativa voltada especificamente para o futebol, que é a paixão nacional? É, nós temos a nossa Secretaria Especial, ela tem quatro secretarias nacionais, uma voltada para o alto rendimento, a outra voltada para os programas sociais, de inclusão social, uma outra que cuida do controle de dopagem e a quarta secretaria, exatamente a Secretaria Nacional do Futebol e Direitos dos Torcedores. O macro projeto dessa secretaria é o Estatuto do Futebol. Nós vimos aí várias tentativas de resolver o problema do futebol, mas mexendo nas consequências. Nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho de longo prazo, para que, no final desse projeto, o produto seja exatamente o Estatuto do Futebol, que vai atuar nas causas dos nossos problemas. O futebol brasileiro está na UTI, só esperando alguém tirar o tubo para ele morrer. Então, a gente, vimos agora o caso do Figueirense, em Santa Catarina, que tentou ser clube em pesa e não deu certo, e está pedindo para sair até do Campeonato Brasileiro. Então, nós vemos a situação do futebol com muita preocupação. Embora os resultados sejam importantes, mas nós temos que trabalhar o futebol para evitar essas causas que são muito maléficas para o futebol. E nós... Profissionalizar. É, profissionalizar a gestão do futebol. A gestão do futebol. Isso é muito importante. Nós não podemos mais continuar com o futebol tendo a gestão de amadores, que só vem o objetivo imediato, o jogo da semana, e o objetivo final, o seu último dia de mandato. Então, nós estamos preocupados com o futebol, de regularizar o futebol total, agindo principalmente nas causas, e aí já incluindo o segmento feminino, que é muito importante hoje, também, que não faz parte ainda do futebol nacional, mas já tem uma participação efetiva. E na área social, a Secretaria desenvolve o programa Seleções do Futuro. São núcleos que são criados para escolinhas, como se fosse uma escolinha de futebol, e que cada núcleo desse atende 200 crianças. Então, nós estamos lançando esses programas, esses projetos em vários locais do país, para atender, particularmente, a comunidade carente. Os amantes do futebol agradecem. Eu sou corintiano de São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Brasil em Pauta. Foi muito bacana, esclarecedor. Muito obrigado pela oportunidade, como eu falei, de falar um pouquinho do esporte nacional, daquilo que nós estamos pensando em fazer, seguindo as orientações e as diretrizes do nosso governo, com a municipalização e a democratização das políticas públicas na área de esporte. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu conversei com o secretário especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, Desce o Brasil. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.